E aí, galera? Hoje eu estou recebendo essa Renault Master Ela faz transporte escolar Eu fui buscar esse carro no guincho Hoje lá na capital Renault Master do ano 2006 Aqui a gente tem equipado O motor G9U 2.5 16 válvulas turbo diesel Infelizmente o chicote elétrico do carro Está bem detonado Eu pretendo consertar isso aí Qual é a história desse carro? Esse carro não entra mais em funcionamento motor Segundo o proprietário O carro funcionava normalmente Segundo o proprietário O carro sofreu um superaquecimento Que eu ainda não sei por qual motivo E veio a queimar a junta do cabeçote Ele levou o carro para uma oficina Onde removeram o cabeçote do carro Foi retificado, beleza Depois disso O carro passou a não entrar mais em funcionamento Ou seja, o veículo não entrou mais em funcionamento Eles tentaram, tentaram, tentaram Até que desistiram O proprietário entrou em contato comigo Eu já estou fazendo aqui alguns testes E eu fui guinchar o carro Para resolver o problema do carro É uma Renault Master do ano 2006 Esse motor aqui é o G9U 2.5 16 válvulas turbo diesel Beleza? Então o que é que acontece? A primeira coisa que eu faço nesses casos É entrar com o scanner no carro Eu estou com o Raven 3 conectado no carro A ignição está ligada Beleza? Ignição ligada Certo? Já entrei no sistema do carro E aqui eu tenho as seguintes falhas Eu tenho P1809 Sensor de pressão do combustível Que é o sensor de pressão do rail E eu tenho O sensor de pressão da água Vela de pré-aquecimento Bem, essas duas falhas de baixo Elas não deixariam o motor Não fariam o motor não funcionar Agora a de cima faria P1809 Sensor de pressão do rail É o sensor que informa ao módulo A pressão existente dentro do tubo rail O que é que acontece? Muitas vezes quando gera falha De sensor de pressão do rail Não necessariamente quer dizer que seja ele Mas a gente tem que fazer teste A gente também não pode descartar De ter problema no sensor Nesse caso aqui Eu já percebi que ao ligar a ignição A bomba de baixa pressão A bomba elétrica do tanque no caso Que essa massa aqui tem uma bomba no tanque Uma elétrica Que serve para encher ali o copinho do filtro E alimentar a bomba de alta pressão Ela não está sendo acionada Quando eu ligo a ignição Aqui Eu vou fechar E vou ligar Nesse momento A bomba elétrica do tanque Ela deveria ser acionada Mas ela nem deu sinal de vida Não sai uma gota de diesel aqui Então a gente passa para vir olhar Relé e fusível Deixa eu dizer para vocês Esses dois relézinhos pretos aqui Esse e esse São da bomba elétrica do tanque Eu não estou escutando o estalo deles Na hora que eu ligo a ignição Não escuto Aí o que a gente faz Foi que eu fiz aqui Esse relé grande aqui Ele é um relé que envia uma alimentação para o módulo Aí o módulo vai receber essa alimentação Em algum setor aqui do módulo E vai enviar um sinal Para os relézinhos de bomba de baixa pressão Aqui Observa que quando eu encostar Esse relé aqui Vou ficar mexendo no relé Deixa eu ver aqui se eu consigo Deixa eu ligar aqui o carregador que soltou Pronto Deixa eu ver aqui Se eu mexer no relé A bomba dá um sinalzinho de vida Quando eu mexo no relé maior Eu escuto o relézinho pequeno Que é o da bomba Acionando Acionou Então a bomba deu sinal de vida Será que eu tenho problema no relé Ou na tomada aqui do relé Pode ser E pode ser que não Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Essa tomada Se eu consigo tirar com uma mão ela aqui Ela tem uma travinha aqui na master E você puxa Está vendo? Puxei Vamos dar uma olhada nesses conectores aqui Como é que está Não está dos melhores Não está dos melhores Eu vou ter que dar uma consertada nisso aqui Mas está fazendo contato Na minha opinião está fazendo contato O que é que eu notei aqui? Eu notei que tem alguma coisa cortando O sinal do relé É diferente de ter um problema no relé Tem alguma coisa cortando o sinal do relé Vou colocar aqui de novo no lugar Porque eu estou só com uma mão Coloquei Coloquei Deixa eu acertar a posição dele aqui Está um pouco escuro aqui Assim Deu sinal de vida A bomba deu sinal de vida A bomba está boa Já sei Mas aqui Já parou Ela aciona por um tempo bem maior que esse Então tem alguma coisa cortando o sinal do relé O que poderia cortar o sinal do relé? O sensor de pressão do rail Se ele estiver com defeito Ele corta o sinal do relé Da bomba elétrica do tanque Tanto na Master Como na Ducato Em vários casos acontece isso Vou tentar apagar as falhas aqui Excluir falhas Sim A única falha que não é apagada É a minha falha do sensor de pressão do combustível Eu não consigo apagar ela Não apaga Isso me leva a crer o que? Apesar do tubo-rail estar seco Que também poderia gerar a falha do sensor Eu não estou conseguindo nem apagar a falha Isso me leva a crer que eu tenho um problema no sensor de pressão do rail O sensor está em curto Ou não está enviando sinal nenhum para o módulo Aí o módulo vê que não tem sinal nenhum Não vai acionar a bomba Vai acionar a bomba para quê? Se o carro não vai funcionar Por quê? Se o sensor de pressão do rail não enviar sinal para o módulo Não vai ter pulso no bico Já falei isso em uma Ducato outra vez Aqui é do mesmo jeito Então o que a gente faz? A gente vai testar o sensor aqui agora É muito simples testar o sensor de pressão do rail Muita gente me pergunta A gente tem aqui Três fios No sensor de pressão do rail A gente tem Um 5 volts Um negativo E um sinal Vamos ver agora aqui Vou botar a canetinha aqui Vamos ver se dá para vocês verem Deixa eu Não consegui Espera aí Deixa eu dar uma ajeitada aqui Para ver se eu consigo colocar O chicote elétrico do carro está bem detonado Eu vou consertar esse chicote Mas primeiro Eu tenho que descobrir por que o carro não funciona Foi removido o cabeçote Eu não sei nem se está no ponto certo esse carro Aqui a luzinha verde acesa ali Está vendo? Aqui eu tenho o meu negativo No outro fio primeiro da ponta de lá Eu tenho 5 volts Que é a alimentação do sensor No fio do meio Que é esse verde aqui Eu deveria ter um sinal de resposta Está conectado lá A luzinha verde acende E não tem sinal nenhum Indo para o módulo do sensor Está observa O sensor está alimentado 5 volts É a alimentação do sensor de pressão do rail Está aí 4.9 Em torno de 5 volts O fio do meio Não envia sinal algum Está zero Zero, zero de sinal Está ali a luzinha verde Ali deveria estar marcando na caneta 0.4 0.5 A caneta não é precisa como multímetro Mas dá para eu me basear Não tem sinal nenhum E o negativo está aqui Ou seja O sensor está aterrado Está alimentado Mas não está enviando sinal Outro detalhe que eu quero Dar o toque para vocês aqui É o seguinte Com o scanner Você entra em leituras Aí vamos procurar aqui Pressão do rail Observe aqui Na leitura Pressão do rail Está vendo que está dando zero bar O que acontece Nenhum carro desses Com injeção direta diesel Como um rail Quando você coloca o scanner Mesmo o carro estando desligado Só com a ignição ligada E o motor desligado O motor parado E a ignição ligada Nunca dá zero bar Sempre vai dar 5 bar Vai dar 0.4 Vai dar 0.5 bar Vai dar 0.8 Vai dar 8 bar Zerado Está errado Nunca dá zero Nunca dá zero Mesmo que o motor esteja parado Só com a ignição ligada No fio do sinal Quando a ignição está ligada No fio do sinal Do sensor de pressão do rail Geralmente a gente tem Uma tensão de 0.52 milivolts Isso indica que o sensor está correto O sensor está bom Nesse caso aqui Eu não tenho Sinal nenhum Do sensor de pressão do rail Tá O que é que acontece Isso aí está fazendo cortar O sinal do relé Da bomba elétrica Lá do tanque Tá Eu tenho que querer chamar De bomba de baixa pressão Mas É a bomba elétrica do tanque Tá A bomba de baixa Na Ducato Tá Por que? Porque aqui na bomba De alta pressão Da Master Tem uma bombinha de baixa Atrás dela Tá Enfim O sensor de pressão do rail Aqui ó Que não está enviando Sinal nenhum Ele está cortando O sinal do relé Tá O módulo está vendo Que esse sensor Não envia sinal Aí o módulo vai Não aciona A bomba elétrica do tanque Para alimentar o sistema Né Tá entendendo? O que é que acontece Eu vou colocar um sensor De pressão do rail Que eu tenho aqui ó Ele está com defeito Também Esse sensor aqui Ele é usado Tá Ele é da Ducato 2.8 Até a rosca É diferente ali ó Tá A rosca é diferente Mas a tomada é a mesma Então eu vou colocar Esse sensor aqui Só conectado na tomada Tá Que a tomada é a mesma Para a gente fazer um teste E aí a gente vai ver Se a bomba elétrica Vai voltar a acionar Se a bomba elétrica Voltar a acionar Então o primeiro defeito Do carro A gente já encontrou Tá Sensor de pressão do rail Se esse carro Tem outros defeitos Eu ainda não sei Porque eu ainda não consegui Funcionar o motor Eu vou saber Se está direito Depois que eu colocar Um sensor de pressão do rail Correto Que envia a informação Para o módulo Para eu ver Se vai gerar pressão Lá no scanner Tá beleza Então o primeiro teste Nós vamos fazer É isso aqui ó Vou colocar um sensor De pressão do rail Só conectar na tomada Tá Vou parar o vídeo Um pouquinho Porque eu não consigo Fazer isso com a mão E a tomada ali ó É bem ruimzinha de tirar Tá E aí eu volto já já Para mostrar para vocês Se vai surtir algum resultado Se eu estou certo Ou se eu estou errado Aqui no meu primeiro diagnóstico Dessa Renault Master Beleza Então vamos nessa Vamos junto aí galera Ó Show Então está aí ó Eu coloquei aqui O sensor de pressão Do rail do Maducato Esse está com defeito Que eu troquei Do Maducato 2.8 Tá ó Para fazer o teste ali Para mostrar para vocês Como que o sensor Do rail com defeito De pressão Faz cortar o sinal Do relé Da bomba elétrica Tá ó Vocês observarem A ignição está ligada Tá E eu já tenho o sinal aí ó 0.4 Tá no fio do sinal aí ó Fio verde É o fio do sinal Tá O sensor ele envia Um sinal em forma de tensão Para o módulo E aí o módulo vai Aciona o relé Da bomba elétrica Bomba elétrica Funciona Alimenta aqui A bomba de alta pressão No momento que você der partida Lá no scanner Né Conectado Vai gerar uma pressão Em torno de 300 bar É aí onde o módulo Libera sinal pulsante Para os bicos injetor E aí o motor Entra em funcionamento Ó Já tem aí ó 0.4 Apesar desse sensor Estar com defeito Algum sinal Ele está enviando Tá E agora A bomba elétrica Ela vai funcionar Tá Vamos dar uma olhada No scanner aqui ó Tá A ignição já está ligada E está aqui a falha Sensor de pressão Do combustível Agora vamos apagar a falha Ó Agora a falha apagou Vocês viram no primeiro vídeo Que a falha não apagava Né Já apagou Quando eu clicar aqui em falhas Vai voltar outra falha Mas a do sensor não Aqui sensor de pressão de água A falha que já tinha Mas a falha do sensor de pressão Do reio Ela não vem mais Ó Falha Apertar de novo Não tem mais a falha Do sensor de pressão do reio Tá Agora eu vou desligar E ligar a ignição Ó Eu já consigo até ouvir A bomba funcionando Tá Ó E não tem mais falha Do sensor de pressão do reio Só vai voltar a falha das velas Né Isso é comum Nesses carros E sensor de pressão da água Tá Beleza Agora vamos fazer o outro teste aqui Pra gente ver se a bomba A elétrica vai ficar acionada Por um tempo maior Do que antes Né Vocês viram que ela só dava Um sinalzinho de vida E o sinal do relé Era cortado Porque o módulo percebeu Que o sensor de pressão do reio Tá com problema Tá Agora eu vou fazer ali de novo No relé Esse relé aqui Quando eu tiro ele É a mesma coisa De eu desligar a ignição Tá Ó Tirei Meu sinal aqui Do sensor caiu Ó Agora eu vou conectar o relé Ó Ó Olha minha bomba aí Agora Ela tem um tempo Que ela fica ligada Aí já Já desarma o relé E para Tá Mas tá aí Ó Agora tá funcionando Né Ó E o sinal Ó Já deu o tempo Né Entendeu Então o que é que tá fazendo O módulo cortar o sinal Dos relés da bomba elétrica O sensor de pressão do reio Lá Ó Que tá com defeito Né Ó Lá está ele ali Ó Tá Vou fazer de novo Ó Ó Ó Só que o relé da bomba É esses dois Tá Ó Ó Fica ligado Durante um tempo Para alimentar o sistema Ó Pronto Viu aí como é que funciona Quando o motor estiver funcionando A bomba aí Ela vai ficar ligada direto Tá Mas quando é só ligando a ignição Ela só alimenta Né O sistema Para que você dê a partida no motor Tá Então tá aí O primeiro defeito do carro A gente já encontrou O sensor de pressão do reio Lá está com defeito Tá Ó Fazer de novo Ó Ó Barulhinho do relé Pronto Tá O primeiro defeito aqui Eu já encontrei Tá Se esse carro tem outros defeitos Não tem como eu saber agora Só quando eu colocar o motor Para funcionar Tá O primeiro defeito É o sensor de pressão do reio Tem que ser substituído Tá Esse aqui não dá para eu colocar lá Porque a rosca é diferente É da Ducato 2.8 A rosca é fina Né Se fosse da Multijet Dava certo lá no tubo reio Tá Esse aí não dá Então tá aí ó Primeiro defeito do carro Sensor de pressão do reio Tá Viu aí Deu para vocês verem Que o sensor de pressão do reio Com defeito Faz o módulo Cortar o sinal da bomba elétrica Né Isso é o módulo que faz É uma estratégia dele Porque ele tá percebendo Que o sensor tá com defeito Então não faz sentido Ele acionar uma bomba É Elétrica Sendo que o carro Não vai entrar em funcionamento Por quê? Porque sem esse sinal Do sensor de pressão do reio Para o módulo O bico não pulsa Nesse fio aqui ó Não vai ter Nesse fio aqui ó Minto O de trás tá Não vai ter Eu tô filmando e olhando Ó Não vai ter sinal pulsante Nos bicos injetor Tá Não adianta você ligar A bomba elétrica direto Para ficar jogando aqui direto Nem nada Se o módulo não enviar O sinal pulsante para o bico O carro não entra em funcionamento Tá Então o primeiro defeito É esse aí ó Sensor de pressão do reio Da Renault Master Ano 2006 tá Motor é o G9U 2.5 16V Turbo Diesel tá E aí eu vou procedendo Aqui com os testes tá Vamos ver aqui Se eu coloco esse motor Para funcionar Né Se eu conseguir aí Um sensor É bom Em bom estado Provavelmente o motor Vai entrar sim em funcionamento Se ele vai funcionar bem Ou mal Eu não sei Até porque esse carro Foi removido o cabeçote aí Em outro lugar E eu não sei Se foi feito corretamente Ou não Né Eu vou saber depois Tá Mas um defeito A gente já encontrou Beleza Esse chicote elétrico aqui ó Eu vou consertar ele todo Tá Vou tirar a frente Do carro inteiro E vou consertar Esse chicote elétrico inteiro Né Tá entendendo E vamos deixar aí O melhor possível Tá Mas primeiro agora A gente tem que correr atrás De um sensor de pressão Do reio novo Tá Então tá aí Muito obrigado a todos Tá Espero que esse vídeo ajude aí A muitas pessoas Tá Só pra relembrar Sensor de pressão do reio Tá ó Alimentação 5 volts Negativo Negativo E ele tem que enviar Um sinal Tá aí o sinal Que ele tá enviando 04 Tá Ainda é um sinal errado Mas pelo menos O módulo entendeu Que dá pra acionar A bomba elétrica Tá Enfim É isso aí Valeu Vamos nessa Show Tchau